O que pode acontecer se você estaciona seu veículo, passa a um agente de trânsito, lhe autua, logo em seguida, por ele não ter feito a remoção do veículo, outro agente também lhe autua. Outra questão, sabia que essas duas imagens que você está vendo aqui ao lado, elas não existem em relação à legislação de trânsito? Curiosidades como essa, nesse vídeo aqui. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, um canal que trata de assuntos relacionados ao trânsito de uma forma descomplicada. Se você ainda não conhecia o canal, mas gosta de estar muito bem inteirado em relação a tudo que acontece no trânsito do nosso dia a dia, como também dicas, curiosidades e mini-aulas, convido-lhe a se inscrever. E você que já é inscrito, já capricha no like e no final recomenda esse vídeo para outras pessoas. No vídeo de hoje, vamos falar de algumas curiosidades em relação ao estacionamento proibido. Nem sempre as pessoas têm noção do que pode acontecer. Como vocês podem ver, eu estou numa praça e, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar sobre ou ao lado de jardins públicos é considerado infração de trânsito. Por outro lado, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito define que jardins públicos são áreas públicas com vestígios, no mínimo, de vegetação. Quando tem vegetação, principalmente, é considerado, sim, jardim público, praça, por mais que algumas pessoas questionem. O fato de estar estacionado ao lado da praça já se considera infração de trânsito. É bem verdade que o órgão de trânsito pode até autorizar o estacionamento. Quando isso acontecer, automaticamente passa a ser permitido, porque a sinalização gráfica, ela se sobrepõe à norma de um modo geral. Então, se a placa diz que é permitido estacionar ao lado de uma praça, vai ser permitido. Caso não haja sinalização ou quando, principalmente, o órgão reforça essa proibição, como você pode ver nessa imagem, na praça que eu estou, o órgão de trânsito reforçou a proibição. Neste caso, mais um motivo ainda pra ser proibido. Em segundo lugar, observe que, em alguns lugares, não apenas de acesso às praças, mas também às edificações, existem guias rebaixadas destinadas à subida de pessoas com deficiência, considerados cadeirantes. Por incrível que possa parecer, você certamente, se acompanha o canal, sabe que estacionar, onde a guia é rebaixada destinada à entrada e saída de veículos, considera-se infração de trânsito. Mas, acredite se quiser, estacionar onde a guia é rebaixada destinada ao acesso de cadeirantes, não é infração de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Apesar de que existem dois projetos atualmente tramitando no Senado, com o intuito de tipificar essa conduta e passar a ser, sim, infração gravíssima. A terceira curiosidade é, quando você estaciona em local proibido, passa o agente de trânsito José, ele lhe autua e não faz o procedimento de remoção do veículo. Logo em seguida, pode ser alguns minutos ou até horas depois, passa o outro agente, João, e autua novamente. Como fica esta situação? Todas as vezes que isso ocorrer, a primeira autuação considera-se válida, mas qualquer uma outra que é feita posteriormente deve ser cancelada. Evidentemente que no órgão de trânsito isso não vai acontecer necessariamente de forma automática, cabendo à pessoa que foi prejudicada fazer com que o recurso seja dado entrada para que ela possa cancelar a segunda, terceira, quarta, caso haja. Uma vez que se fosse feita a medida administrativa de remoção do veículo, esse problema de uma segunda autuação não ocorreria. Bom, em relação à quarta situação, eu falei que esse pictograma do velhinho com a bengala e da gestante não existe na legislação e isso é verdade. Isso não quer dizer que eles não tenham vagas reservadas para que possam estacionar. Vou te explicar. Primeiro, a legislação de trânsito prevê que a vaga reservada para idoso exista, mas não existe o pictograma, essa imagem do idoso. Ela deve ser como eu mostro na imagem, com a inscrição idoso e não com essa imagem que normalmente estamos acostumados a ver. Em relação à grávida, pior ainda, além da imagem não existir, não existe uma vaga típica para as gestantes. Porém, a Lei 10.098 garante, e ela é considerada na resolução que fala das pessoas com deficiência, que qualquer pessoa, não só apenas qualquer pessoa que tem deficiência, mas também as pessoas que têm mobilidade reduzida, incluindo aí não só as grávidas, mas obesos, lactantes, enfim, qualquer pessoa que tenha mobilidade reduzida também tem direito a utilizar vagas especiais. Mas, neste caso, a vaga que normalmente tem uma imagem de um cadeirante, que é a vaga das pessoas com deficiência. Bom, só para recapitular, no vídeo de hoje nós falamos que é proibido, sim, estacionar ao lado de praças, independente de existir sinalização, que, apesar de existirem dois projetos de lei que tratam da inclusão da multa de quem estaciona impedindo o acesso de cadeirantes, isto ainda não é infração de trânsito, que quando você é autuado uma segunda vez estando na mesma vaga, essa autuação é irregular, e que, no caso de estacionamento de pessoas com deficiência, contemplam as grávidas, mas que não existe a imagem que você está acostumado a ver. E, no caso do idoso, também não existe a imagem do velhinho com a bengala, e sim, deveria estar escrito idoso. Gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva, está esperando o quê? E você, meu amigo, que já é inscrito e assiste o vídeo até o finalzinho, um grande abraço, agradeço a sua presença e a gente se encontra no próximo vídeo.